O nosso país é um país tropical Eu moro hoje num país que levanta dessa cadeira Abençoado por Deus e bonito por natureza Mas que beleza que verei Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho sujo e uma guitarra cantante Eu sou flamengo e minha negra continua deliciante Santo, baby, Santo, baby Posso ter um bem bonito Pois é Mas lá em casa todos os meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia do poder Do algo mais e da alegria Obrigado, Paola Beijo pra vocês Tchau No país abençoado por quem, gente? Ele, ele, o dono do mundo Bonito por natureza Mas que beleza Bebereiro, bebereiro, bebereiro Tem, 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 carnaval Carnaval Eu tenho sujo e uma guitarra cantante Sou flamengo e minha negra continua uma delícia Sam, baby, Sam, baby, Sam, baby Gosto não ser um bem bonito Gosto não ser um bem bonito Pois é Mas lá em casa todos os meus camaradinhas me respeitam Pois é Essa é a razão da simpatia do poder do algo mais e da alegria Gosto não ser um bem bonito Fala, 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 Fala Revolution Gosto não ser um bem bonito Flamengo e minha animação Cómo, Am horas e cinco Eu queria saber o seguinte Quem gosta de futebol aqui, levante o bracinho Quero ver quem comanda aqui o Via Funzal Quem comanda São Paulo nesse momento Nessa noite mais que é maravilhosa Tá valendo? Eu vou citar alguns nomes aqui Quem gostar, pode aplaudir, pode gritar Quem não gostar, pode vaiar Vamos lá? Tá valendo? Sou Palmeiras e tenho uma negra chamada Tereza Sou Palmeiras e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou Santos e tenho uma negra chamada Tereza Sou português e tenho uma negra chamada Tereza Sou português e tenho uma negra chamada Tereza Sou Guarani e tenho uma negra chamada Tereza Sou Guarani e tenho uma negra chamada Tereza Sou São Paulo e tenho uma negra chamada Tereza Sou São Paulo e tenho uma negra chamada Tereza Valeu, gente! Tchau! Obrigado, Via Funzal! Valeu! Tchau! Eu disse tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Sou Corinthians e tenho uma negra chamada Tereza 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 Valeu, galera! Valeu, São Paulo! Sou o Brasil e tenho uma liga chamada Mereza Valeu! Fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!